Vamos falar do Santos aí, que está praticamente pronto para o Clássico. Ainda falta o treino de sexta, de sábado, mas o Santos praticamente pronto em termos do que o Marcelo tem de ideia para os substitutos dos desfalques. O Santos tem cinco desfalques, três titulares, o Dodô, Lucas Lima e o Soteudo, e Rodrigo Fernandes e Mendoza, mas esses dois são reservas. E o Marcelo já preparou o time durante a semana. Hoje, novamente, ele treinou com o esboço da equipe que ele deve mandar a campo, com o Messias mesmo, entre os titulares. Ele ainda tem dúvida, pelo que eu sei, ele cogitou a entrada do Camacho, mas o Messias é o cara da função, de fato, então ele deve seguir assim. E uma outra mudança que o Santos deve ter é de postura, em relação à liberdade para Kevison e para Lucas Braga, os alas que puderam apoiar muito contra o Vasco, contra o Bahia um pouco menos, mas também apoiaram. O Santos pode pintar com uma linha de cinco, defensivamente, pensando com os três zagueiros e os dois alas voltando um pouquinho mais também, para ficar ali bem posicionado na sua defesa, para depois poder ter a transição, né, Vônio? Mas aí, sobre o treino, os companheiros têm mais informações, a gente passa também durante o programa. Pois é, acho que no futebol nunca pode ser engessado, né? Não sei quando você tem aquele baita time, que aí todo mundo só se preocupa com você e você faz o teu e acabou, né? Na época do Neymar, por exemplo, e Ganso, era assim. Na época do Diego e Robinho, era assim também. Os outros que se virassem. Quando você não tem esse privilégio, que poucas equipes têm, você tem que jogar com a regra do jogo, né? Tem que ver, cada é mais forte que você? Vamos se amoldar na humildade e tentar buscar o resultado.